Música Bobo! Venha! Bobo, eu estou preocupado com uma coisa. Que coisa? Ah, o meu povo, Bobo. O meu povo está muito assim... Eu ando pelas ruas e viram o rosto para mim. Eu falo com alguém, não me respondem. Está muito arredio, meu povo. O que será que está acontecendo? Um povo que eu amo tanto. Nossa, eu adoro. E eles estão arredios comigo. Será que eu ando fazendo alguma coisa errada, Bobo? Eu sei. Você sabe? Eu sei. Então, me diga. Eu pago você para isso, para me dar conselhos. Eu sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Você está cobrando muitos impostos. Está roubando muito dinheiro deles. Eles não estão felizes? Roubando? Estou cobrando impostos que é devido. Você precisa alegrar eles. Não só pegar o dinheiro deles. Eu quero encher o meu bolso. Não é certo. Como não é certo? Não está certo. Ah, eles estão comendo? Acho que pouco. Pouco, mas estão comendo. Se é pouco, não é pouco, não interessa. Estão comendo. Certo? Errado. Eles têm diversão? Não tem diversão. Ah, nem precisa ter. Pobre não precisa ter diversão mesmo. Pobre tem mais do que trabalhar, né? E para pagar impostos para nós. Para mim, no caso. Encher meu bolso. Certo? Errado. Errado? Errado. O que mais, então? O que está faltando? Fora comida, diversão. O que eu estou fazendo errado? O que você acha que eu tenho que fazer, então? Para melhorar isso? Eu sei. Bobo, já estou te falando que você tem que dar ideias. Eu pago você. Eu pago você falando isso? Eu sei o que você fez. Falando isso, eu pago você? Não é pago. Não precisa pagar também. Certo? Tem que dar ideias. E aí? Eu sei o que precisa ser feito. O quê? Vamos divertir o povo. Vamos dar uma festa. Muita comida, bebida. chamar o povo e venham ao castelo. Nossa, você acha que se eu fizer isso com muita comida, muita bebida, o povo vai ficar mais assim... Com certeza. Com certeza. Eu sei das coisas. É mesmo? Com certeza. Certeza isso? Certeza, pessoal. Então, Bobo, chame o povo. Vamos abrir o castelo, que eles venham para cá. Venham. Venham até o castelo. Venham, povo. Hoje teremos uma grande festa. Comida, bebida. Isto, venham. Acabou a pobreza. Venham. Pelo menos hoje. Uhul. Vamos festar. Vamos dançar. Vamos. Certo? Nossa. Não quero mais vocês. Não quero mais vocês assim, tristes. Vocês estavam bravos comigo, meu povo? Sim. Ah, um pouquinho. Bom, já que comeram, já comeram bem, né? Já comeram bem, comeram bem. Estavam gostosos da comida? Beberam bem também? Beberam bem? Beberam bem? Beberam, né? Bobo, beberam. Certo? Então, agora estamos satisfeitos. Agora, nós vamos dançar. Vamos cantar e dançar uma música maravilhosa, não é mesmo, Bobo? Né? Certo. Aquela ideia que você me deu? Aquela música? Então, vamos. Eu quero que vocês façam um círculo. Aqui, então. Por favor. Vamos dançar. Isto. Um atrás do outro. Aí, um círculo. Isto. Esse sentido. Isto. Faz um círculo aí. Bobo, você não, Bobo. Você só vai me dar ideia. Um passinho para dentro. Aí. Agora, eu quero que vocês peguem no ombro do companheiro da frente. Nos ombros. Isto. Agora, o Bobo me deu uma ideia. Assim, ó. É uma musiquinha chamada, como o Bobo? O maior nome mesmo? Ah, sim. A dança do Minoê. Certo? Ela começa assim, ó. Me gusta la danse, la dança Minoê. Me gusta la danse, la dança Minoê. Minoê, Minoê, Minoê. Certo? É o primeiro momento. Tá bom? Combinado? Só que vocês farão este passo aqui, ó. De se deslocando. E... Me gusta la danse, la dança Minoê. Me gusta la... No ritmo, certo? Combinado? Então, vamos lá. No 3, vocês começam a dançar. É a primeira parceira e a primeira parceira e a primeira parceira. Isto. Vamos lá. Me gusta la danse, la dança Minoê. Me gusta la danse, la dança Minoê. Para, para, para. Bobo. Este povo ainda está triste. Eu quero que eles fiquem alegres, saltitantes, eufóricos. Eu sei. Você sabe? Eu sei. Deixa eu me dar uma ideia. Hum! Maravilhoso! Excelente! Vamos fazer o seguinte. O Bobo deu a ideia o seguinte. Em vez de vocês pegarem nos ombros dos companheiros da frente, vocês pegarão na cintura do companheiro da frente. Talvez seja isso, né, Bobo? Que esteja assim mais, faltando assim, caliente. Caliente. Não é isso? Vamos lá. Me gusta la danse, la dança Minoê. Me gusta la danse. Para, para, para. Bobo. Olha a cara dessa coitada aqui, Bobo. Comeu, bebeu, até se infartar. E está aí, triste. Ah, meu Deus. Olha aqui, essa aqui, coitadinha. Olha que tristeza só. Nem com uma música. Nem com uma música, alegre. Bobo, está faltando alguma coisa. Eu quero que você me ajude. Eu sei. Sabe? Sim. Bobo, você sempre rindo, né? Ai, seu Bobo. Fala, então, Bobo. Hum, maravilhoso. Por que eu não tive essa ideia? O Bobo teve a ideia seguinte. Vira lá. O Bobo falou o seguinte, ó. Em vez de você pegar na cintura do companheiro da frente, Você pega na cintura do outro da frente. Nossa. Isso. Isso aqui, ó. Dá um passinho para dentro e pega no outro da frente. Na cintura. Na cintura. Isso. Pegar. Boa ideia, Bobo. Maravilhoso. Vai, pega na cintura. Vai, gente. Põe o Bobo aí. Aí. Me gusta lá dancer, vai dançar me no rei, me gusta lá dancer. Para, para. Bobo. Eu não consigo fazer essa criatura aqui rir. Olha a cara. Olha aí, Bobo. Tem que rir. Olha, essa criatura aqui que não ri mais. Eu não sabe o que ela ri. Ah, não sei mais. Eu preciso de outra ideia. Aquela ideia assim, supimpa. Isso. Eu sei. Ele tem uma ideia? Eu sei. Então, eu gostaria de saber, por favor, alimente os meus ouvidos. Interessante. Eu sei. Mas é desafiador. Não é desafiador? Interessante e desafiador. Vamos tentar. Eu gosto de desafio. O Bobo sugeriu o seguinte. Em vez de vocês pegarem na cintura do companheiro da frente, do próximo, pega no outro, no segundo. Essa foi a ideia. Um passinho para dentro. Pega lá nesse daqui. Contra um. Tem que pegar no segundo, né? Pega no terceiro. Não tem como, velho. No terceiro vai ser bem. Aí o bumbum. Para quem tirar o bumbum daí? Não tem como. Baixa. Para quem tirar o bumbum daí? Não precisa? Aí, gente. Encosta ali. Vai. Você não alcança. Atenção. Me gusta lá nascer. Le dança me doer. Me gusta lá nascer. Le dança me doer. Hum, Bobo. Fica assim. Fica assim. O Bobo falou que está bom. Fica assim. Vai. Nessa posição. Agora. Fica assim. Não sai dessa posição. O Bobo vai. Falta melhorar alguma coisa. Eu já sei. Não preciso de você agora. Eu tenho uma ideia. Agora. Todos vão sentar. Vão sentando. Nas pernas do companheiro de trás. Vai. Vão sentando. Vão sentando. Senta nas pernas. Sentados. Sentados vocês irão dançar. Atenção. Sentados irão dançar. Vai. Me gusta lá nascer. Le dança me doer. Vai. Me gusta lá nascer. Vai. Me gusta lá nascer. Muito bem, Bobo. Parabéns. Parabéns. Obrigado, meu povo. Felizes. Saltitantes. Alegre. Até. Até. Após essa atividade, é importante nós tentarmos refletir sobre isso. Que elemento foi utilizado aqui, fora o jogo, fora a brincadeira, conforme nós falamos da aula anterior, no momento anterior? a música, a música, a dança, e o teatro, certo? Nós fizemos uma interpretação. E até a Angelana me confidenciou ali atrás da coxia, que ela já havia trabalhado com teatro, então era para eu ficar tranquilo, sossegado, que ela saberia dominar a questão. Então, ó, o objetivo, o objetivo, quando eu faço esse trabalho com os alunos, é normalmente não pegar a pessoa que trabalha com isso, que já tem uma prática, certo? Por quê? Porque é para que essa pessoa sinta-se desafiada, certo? Em trabalhar. Porque eu vou falar para vocês, trabalhar com recriação não é tarefa fácil. Não é. Ou a pessoa tem sangue correndo nas veias sobre essa questão. Por que eu falo sangue correndo? A pessoa tem que ser descontraída, tem que ser criativa, né, e acima de tudo desinibida. Ela não pode ser uma pessoa tímida, né, tem que ser uma pessoa extrovertida. Porque a ideia é passar aquela alegria para os outros, para que os outros consigam absorver esse bem-estar, certo? Eu, muitas vezes, não sei se eu já falei a vocês, eu chego, eu sou um ser humano, né, tenho meus problemas aí fora, é como todo, qualquer ser humano. E, às vezes, eu chego no carro, eu saio do carro e eu falo assim, ó, eu tenho aula de recriação agora, eu não posso chegar abalado. Eu não posso passar para o meu povo, para os meus alunos, que eu estou abalado. Então, logicamente, às vezes eu não consigo, porque eu sou um ser humano, né, e a pessoa pode notar que, às vezes, de repente, eu estou meio triste. Mas eu tenho que evitar essa tristeza, certo? Eu não posso passar. E é isso que é o fundamento do Criador. É estar, mostrar para as pessoas. Você vai dizer assim, ah, professor, mas então é uma falsidade? A pessoa é sempre falsa? Não. Não. Porque ela já tem isso nela. Eu falo para vocês que são os descaminhos que a vida proporciona a gente, que não dá para manter a alegria 100%, 24 horas por dia, né? Aí eu estaria mentindo, a pessoa seria hipócrita, né? Mas aqueles momentos alegres, você tem que mostrar às outras pessoas, certo? Que você é o cara mais feliz do mundo. Isso você tem que fazer, certo? E por isso que é difícil trabalhar com recriação, entenderam? Tem que ter uma pessoa, assim, dinâmica, né, vamos dizer, né? E eu quero que vocês, aqui, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa na escola, agora, hoje, um levantamento, de quantos professores trabalham em recriação na escola? Não fiz essa pesquisa ainda, mas é uma hipótese, eu imagino, que de, vamos por uma amostra aí de 10 professores, um, no máximo, dois trabalham com recriação no seu dia a dia na escola. Mas eu estou falando recriação, não é trabalhar jogos de brincadeiras. Fazer uma cululinha ali, o aluno vai pegar a bola, pega atrás da bola, trabalhar isso que eu estou falando, né? Mostrar esses elementos para a pessoa, trabalhar a dança, trabalhar o teatro, trabalhar a própria música, improvisar, confeccionar instrumentos musicais para trabalhar a música na batida. Duas latas serão minha bateria, certo? E um pedaço de madeira. Esses elementos que eu estou falando, certo? De 10 não chega a 2. Pode ter certeza. Quer dizer, certeza não, porque não foi feita a pesquisa ainda. Mas a hipótese nos leva a crer isso, certo? Ok? Por quê? Porque é difícil trabalhar. Não é que o professor tem má vontade de trabalhar, é que ele não tem sangue nas veias. Esse perfil, quando eu falo sangue nas veias, é o perfil do recriador. Entendido? Ah, então por que você acha que nós aqui não vamos ser recriador? Cara, eu quero que todos saiam daqui e mudem esse contexto. Com certeza. Mas é difícil. Ao primeiro obstáculo que você encontrar, você vai desistir. E vai fazer o quê? Vai fazer o trivial. Quer trabalhar com esporte, quer trabalhar lá com o ensino do esporte, quer trabalhar com jogos e brincadeiras. E de vez em quando coloca uma dancinha que a escola precisa para a festa junina, não é isso? De vez em quando. Ou então a escola precisa lá para homenagem ao dia das mães. Ah, vamos ensaiar uma coreografia lá, uma coisinha básica e tal. Mas isso não pode ser só nesses momentos, nessas datas comemorativas. Tem que ser uma rotina do professor, certo? E como o nosso conteúdo da educação física é um leque enorme, vocês sabem bem que são cinco os conteúdos estruturantes da educação física, que daí começa com as diretrizes estruturantes, que essas diretrizes também ramificam dentro dessa questão do corpo, da corporeidade, dentro dessa questão da manifestação da cultura. Não é isso? É impossível trabalhar um ano todos esses elementos. E aí que eu falo, trabalhe então no contraturno da escola, certo? Você vai poder ganhar com isso. Ganha com isso. Não vai trabalhar de graça. Organiza um projeto bem legal, apresenta um núcleo de educação e esse projeto vai ser aceito. Mas esse projeto tem que estar embasado cientificamente. Por quê? Porque dá trabalho. O cara tem que ler, tem que estudar para montar esse projeto. E apresenta... Hoje, eu já falei a vocês, tem um regresso nosso que aceitou essa ideia há três anos atrás. E o ano passado, o ano atrasado, eu soube que ele está com um projeto, uma cidade aqui vizinha a nós. Mas, certo? Questão de ética, não vou denominar a cidade, certo? E até preservá-lo. Ele está com um projeto com lutas, judô, certo? E até hoje ele está desenvolvendo o projeto no contraturno da escola. Certo? E ele ganha para isso. Além de ele estar trabalhando dia a dia na escola, no contraturno, segunda, quarta e sexta, ele vai. Se ele dá aula de manhã à tarde, ele vai trabalhar com o judô. Mas dentro do embasamento teórico, não é assim também. Ah, eu vou trabalhar na escola à tarde lá e tal. Vou trabalhar na recriação, leva três bolas lá e vai ficar lá. Não, não é isso. Certo? Por isso que dá trabalho. Além de a pessoa, o educador. Veja bem que eu falei educador, não falei profissional de educação física. O educador tem que ter o perfil para trabalhar com essa recriação. Eu sabia que eu ia trabalhar com recriação quando já antes de estar trabalhando. É antes de estar na graduação. Porque quando eu não estava na graduação, nas festas de aniversário dos conhecidos, os amigos, eu era lá, eu brincando com as crianças das pessoas. Eu não ficava me divertindo com os outros. Eu preferia ficar brincando com as crianças. Então, muitas vezes, eu era convidado e sem ganhar por isso. Não sabia que dava para ganhar com isso. Não sabia que dava para ganhar dinheiro com isso. Se eu soubesse, né? Então, eu era convidado para as festas. Mas não porque a pessoa gostava. Não, porque o Nick, como é que eles me chamavam? O tio Nick. O tio Nick, daí vinha brincar com vocês. E ali eu ficava e as mães, os pais ficavam sossegados. Hoje, nós pagamos para isso, né? As pessoas recebem para isso, né? É um bom elemento para se trabalhar na educação física, animação, certo? Mas esse é um outro lado que eu não quero contar para vocês, porque a questão é lá no bacharelado, né? E aquela história mostra que nós temos atuação apenas na escola, certo? Mas falam para vocês verem que a recriação é muito importante na vida do ser humano. Entendido? Virou até fonte de comércio, de comercialização na profissão, certo? Ok? Entenderam, então? Aí, que elementos eu posso extrair dessa atividade em relação à educação para o lazer? Dentro da visão do desenvolvimento humano. Nós temos que colocar uma... Essa atividade, como se conversa, nós fazemos para... Nós aplicaremos para que faixa etária, mais ou menos, da escola, o que vocês acham? Anos iniciais? Anos iniciais, não. Não, por quê? Por incrível que pareça, um motivo vai atrapalhar sua atividade. Sabe qual é? O contato físico. A criança dos anos iniciais, conforme as escolas, algumas escolas que eu vejo por aí, elas não trabalham a corporeidade com a criança. Ou seja, eu tenho o meu corpo, respeito a ele e ele tem seus limites. Respeito ao meu corpo, mas pode tocar no meu corpo. Não tem problema, pode tocar. Ó, estou respeitando o teu corpo. Não estou invadindo esse corpo. Certo? Entendeu? E aí, isso não é trabalhado na escola. Acho que não. Porque a maioria das crianças, quando eu vou trabalhar atividades recreativas na escola, aquela questão... Hoje ali, não tínhamos dois aqui, não vou citar nomes, mas eu notei, né? Meu Deus do céu, vamos lá para fazer assim o cara. O cara não conseguia, né? Deixar o corpo assim. Porque ele achava, de repente, que estava o quê? Sendo estuprado? Né? Entendeu? Isso não é culpa dele, não é culpa dele, não é culpa dele. Isso é culpa lá de trás, que não teve essa educação, que eu falei agora em relação ao corpo, ao respeito do corpo. Certo? Entendido? Então, esses elementos nós fomos colocar durante a aula. Certo? Ah, não estamos aqui só nos entretendo. Não, nós estamos educando. Não é isso? A questão da socialização. Nossa, eu não gosto dessa guria, mas não é que ele teve que abraçar a guria? Sem querer? No momento, por isso que eu fiz questão de surpresa para vocês. Porque se eu não falasse, se eu falasse alguma coisa, alguém já ia ficar perto da amiguinha, isso vai acontecer na escola, fica perto do outro, para quê? Para pegar, toque na menina, no companheirinho, certo? Mas não nela, que ela brigou com ela esses dias, não quer ver, né? Teve um conflito, né? Não. Agora ela chegou aqui, nossa, cara, eu vou ter que abraçar essa guria agora, meu Deus do céu, né? E acabou abraçando. Olha quantos elementos vocês podem se extrair disso. Não só entretenimento. Entenderam? Combinado? E voltando, essa atividade, aconselho a vocês fazerem essa ou uma parecida, uma similar, a partir aí do sétimo ano em diante. Menos que isso, você vai ter problemas com atividade. Não com os alunos, com atividade. Certo? Porque por falta dessa questão de consciência corporal. Ok? Não com os alunos, com atividade. Não com os alunos, com atividade. Agora com os alunos, com atividade. Obrigado.